Música A igreja vem, com aquele que brilha mais tanto do sol, dissipando as ervas e destruindo o mal, a sua face é um repenso de glória, o céu levando a glória, porque a igreja vem, arrebentando o corpo, o corpo de fé, com o marido de milagre, levantando o exército de vida. É a igreja santa, a que perece em vida, tentaram acabar com a voz da igreja, sem ela a terra não comorre o céu, ela não teria função para morar, não haveria missionário em outro lugar. Mas o plano não deu certo, tentaram buscar lá, dando alguns irmãos, mas cada dia eu vou sentir uma exceção. Música 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 Música